A função social da empresa, que princípio é esse? Qual a importância? Vamos voltar um pouquinho no tempo também. Antigamente, a legislação era mais rígida. Antigamente, as pessoas eram menos aculturadas. E, às vezes, o fundamento principal que se tinha dentro de uma empresa era buscar o lucro a qualquer custo que fosse. Mas, conforme eu disse no início, a questão do aculturamento, a questão da humanização, na Constituição Federal de 1988, foi incluído, no artigo 170, quando trata dos direitos econômicos, diversos princípios, dentre os quais o princípio da função social da propriedade. E, descendo especificamente do campo do direito do trabalho, a função social da empresa, a empresa é uma propriedade. Ora, o que isto quer dizer? Quer dizer mais humanização. Quer dizer que a empresa, ao contratar os empregados, não vão visar extrair dos mesmos, simplesmente, a sua mão de obra, o seu produto que ela tem para oferecer. Mas, ao contrário, ela tem que ver naquela pessoa um colaborador, dar-lhe uma reciprocidade com relação, tanto quanto possível, de descanso, de remuneração condigna, de uma assistência social a ele, estendida à sua família. Enfim, tem que ser mais humana. É exatamente isso que quer dizer a função social da empresa. É um princípio constitucional que, efetivamente, vem ganhando corpo. Agora, pode-se indagar, mas como é que aplica-se isso na prática? Não tem, obviamente, uma sanção para aquele que, por acaso, deixar de descumprir o que seja o princípio da função social da empresa. Mas, o juiz, em cada caso, em cada julgamento específico, ele vai analisar cada questão para que ele possa impor a sua penalidade. Então, é muitíssimo importante. E já consta, a partir de 88, não só na nossa Constituição, na Lei 6.404, a Lei das SA, nos seus artigos 116 e 154, que tem que observar o princípio da função social. Consta no artigo 47 da Lei 11.101, a Lei de Recuperação Judicial e de Falências, que tem-se que observar o princípio social da empresa. Então, efetivamente, dentro daquele princípio evolutivo que eu disse, as coisas vêm acontecendo e isso vem sendo observado cada vez mais. E é um princípio muito importante desse relacionamento capital e trabalho. Uma das novidades do universo empresarial é o surgimento da empresa individual de responsabilidade limitada. O que ela está representando hoje nesse universo empresarial? Você bem o disse, né? Empresa individual de responsabilidade limitada. Até então, nós tínhamos simplesmente o empresário individual, com uma grande questão negativa contra ele, porque o empresário individual, os seus bens, o seu patrimônio, se misturam com os da sua pessoa física. Então, só era empresário individual que era a pessoa física e os bens misturavam-se. Numa hipótese de quebra, de ser mal sucedido, iam embora os bens sociais, iam embora os bens particulares daquele empresário individual. Como já existia em outros países mais avançados do primeiro mundo, esse tipo de sociedade com uma só pessoa, mas de responsabilidade limitada. E essa responsabilidade é limitada ao capital social que ele integraliza, que no caso da EIRELI é de 60 salários mínimos que tem que ser integralizado. Então, a pessoa faz isso e a responsabilidade dela, amanhã, no insucesso, vai ficar restrita a este capital social integralizado, que é hoje de 62.200 reais, porque corresponde a 100 salários mínimos de 622 reais, que é o valor do salário mínimo. Outra coisa também, utilizava-se muito a sociedade de responsabilidade limitada, mas aí, claro, com duas pessoas, onde alguém pegava um parente, ou pegava um laranja, e colocava lá com 1%, 2%, só para que a responsabilidade deixasse de ser ilimitada. Então, isto acabou. Vem este tipo de sociedade, é com uma só pessoa, onde a responsabilidade dele se limita exclusivamente àquele capital social que ele integralizar. Isso veio, a exemplo do que veio o MEI, o microempresário individual, para tirar esses, vamos dizer, subterfúgios, para que a pessoa, efetivamente, pudesse encarar uma atividade legal e sair da informalidade. E eu acho que é uma medida muito plausível, que entrou em vigor agora, no começo de 2012, a Lei 12.411, e que, efetivamente, está tendo uma grande aceitação. Eu acho que foi um ponto muito importante. Doutor Rinaldo, para finalizar, quais os outros avanços ocorridos no campo do direito empresarial? São diversos avanços que nós temos observado neste campo do direito empresarial. Primeiro, aquele aculturamento, a conscientização, a humanização do direito. E, ultimamente, nós temos observado que, por exemplo, a Lei Complementar 123, que regula o estatuto da pequena empresa, olha que foi uma legislação extraordinária para um grande segmento, aliás, para o maior segmento, 99% das empresas do Brasil são micro ou são pequenas. Com as suas posteriores modificações, incluindo o MEI, o Micro Empresário Individual, que também tirou da formalidade milhares de comerciantes, de empresários clandestinos, e deu-lhes uma condição para que eles pudessem vir para a formalidade e terem assegurado os direitos e poderem emitir suas notas fiscais. Nós temos, em 2005, a Lei 11.101, a Lei de Recuperação Judicial de Empresas e Falências, porque a antiga Lei 7.661 era de 1945, vigorou 60 anos. Então, depois de 60 anos, veio uma legislação nova, completa, moderna, onde a empresa efetivamente pode se recuperar. Nós temos a Lei das S.As, que é uma lei muito moderna, que possibilita com que as pessoas também pratiquem um grande direito empresarial. Nós temos uma série de outras legislações que, enfim, estão contribuindo muito para que efetivamente... O Brasil está se modernizando também com relação à legislação empresarial. Exatamente. Em outras palavras, professor Marcio, é exatamente isso. Ele está se modernizando. E a gente tem que dar vênia aos legisladores, porque efetivamente eles têm trabalhado em prol disso. E que benefício é esse? Todos nós, tanto a sociedade, e falando mais especificamente, do direito empresarial e dos próprios trabalhadores, capital e trabalho, neste crescimento, ambos se beneficiam. E vejo com grandes vantagens também a aplicação do judiciário a respeito dessa situação. Porque, nada obstante, na justiça estadual, onde se aplica mais o direito empresarial, existem mazelas, os magistrados têm feito o melhor possível para a aplicação desse direito. Então, eu vejo com muito bons olhos este avanço do direito empresarial. Certo. Essa edição do Hora Extra chegou ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Doutor Reinaldo, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Foi um prazer. Estamos sempre à disposição para trocar ideias a respeito. E você sabe, mais informações sobre o TRT de Goiás, você acompanha no Twitter e no Facebook. Nos vemos na próxima semana. No Hora Extra desta semana, você confere as seguintes notícias. Mais de 1.200 atletas participaram da corrida do TRT de Goiás, que este ano levantou a bandeira da saúde e segurança do trabalhador. A corrida já se consolidou no calendário esportivo nacional. E no bloco de entrevistas nós vamos conversar com o advogado Reinaldo Limiro sobre direito empresarial e a relação com o direito do trabalho. Aguardamos você!